Estudos orientados 2 por Evelyn Macedo. Planejar sempre e aprender mais. Refletir sobre questões que ajudam a descobrir o próprio perfil como estudante. Bom, este processo de melhoria contínua, como o próprio nome diz, ele vai ocorrer de forma incensante na medida em que é sempre possível aprimorar algo, sempre que for possível, por mais equilibrado que esteja. Então, primeiro passo, identificar o rendimento atual. Como que você tem rendido? Você é a mesma pessoa que o ano passado, em questão de rendimento, você estuda mais, estuda menos, é uma pessoa mais motivada ou não, né? Trabalhar com estratégias. Ano passado, você trabalhou, teve um planejamento ou não, tá? Isso é um passo muito importante na sua vida. Ser estratégico em tudo aquilo que você vai fazer, né? E ter um planejamento estratégico eficaz. Eu quero dizer que não é só ter estratégias. Essas estratégias têm que ser eficientes e eficazes também, tá? Isso faz total diferença como você resolve os seus conflitos, né? Digamos assim, tanto pessoais quanto na vida de estudante também, tá? Bom, falando em resolução, estratégia, conflito, né? Melhorias contínuas ou não. Nós temos aqui esse quadro que ele fala sobre objetivos, metas, indicadores, que são os resultados, e sobre as estratégias também. Então, um exemplo. Meu objetivo hoje é aumentar o meu rendimento em matemática, certo? Ah, eu sou péssima em matemática, eu não aprendo, já vi várias videoaulas, já tentei assistir a aula de Onísio, né? Da professora Luana, e eu não consigo aprender. O que é que eu vou fazer, né? Eu tenho que ter uma meta. O que é que eu quero aprender em matemática, né? E qual é a média que eu quero alcançar? Eu quero só ter nota ou eu quero aprender? Então, essa meta tem que ser muito bem definida, porque eu posso muito bem aprender por meio daquela dinâmica, né? De só decoreba, e aí realmente eu vou decorar e vou conseguir tirar uma nota na prova, ou eu vou ter, além de um rendimento de média, um rendimento de aprendizagem também. Então, quando vocês forem calcular este objetivo, pensem que não importa apenas nota, mas sim aprendizado, né? E sobre os nossos indicadores? Ah, eu vou fazer uma análise, né? Indicador é aquilo que indica o nosso rendimento atual. Eu estudei, 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 mas na prova eu tirei 5, e a minha meta de nota era 8. Ah, eu fiz alguma coisa errada. Então, é o momento de voltar lá no seu PDCA, né? O que é que você errou? Qual foi a estratégia que não deu certo? Você estudou demais, estudou de menos, estudou errado, né? Então, esse indicador que vai te levar a refazer o seu PDCA, certo? E as estratégias, né? Ah, isso que é para eu conquistar a minha média 8, tá, pessoal? Depois que eu vou pensar na estratégia de melhorar a média que eu consegui. Então, é exemplo. As estratégias que eu utilizei para alcançar a média 8 foi realizar listas de exercícios extras, além daquilo que já foi passado, estudar com os meus colegas, né? Fazer um grupo de estudos com aquela pessoa que sabe mais um pouquinho do que eu, né? E trocar conhecimento, claro. Tirar dúvidas com o meu professor Onísio, né? Que ele está sempre à disposição, no grupo tira dúvidas e tudo mais. Mas eu não tirava dúvidas com ele, mas agora que eu quero tirar nota 8, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar auxílio do meu professor, né? Que é de nosso direito. E vou assistir vídeo-aulas, que também é um material complementar disponibilizado pelo professor. Então, todas essas estratégias vão me levar a tirar a média 8. Não apenas a média, mas também ao conhecimento que eu tanto necessito. Então, pessoal, ó, é como a setinha. Só subindo, né? Buscar um objetivo por meio de estratégias vale a pena e faz de você um estudante muito mais completo e exitoso, tá? Então, olha só. Nós temos que lembrar que cada planejamento é um planejamento e cada estudante tem suas características próprias. Não vão se comparar com os outros. Então, vocês têm que ter estratégias individuais com os seus objetivos propostos. Conheça a ti mesmo. Conheça suas dificuldades, suas potencialidades e coloque seus pontos fracos para potencializar-se, certo? Então, o autoconhecimento nessa etapa é tudo na vida, tá bom? E autoconhecimento vai ser o seu melhor amigo. Por quê? Porque a partir do momento que você se conhece, você começa a entender que você está errando o caminho. E vai buscar um caminho mais correto e adequado para que você consiga, né? Alcançar suas metas e seus objetivos. Bom, o importante é que você crie um ambiente onde se sinta confortável para pensar em você mesmo. Então, o seu ambiente de estudo, como a gente já falou em um outro momento, devemos ter um local de estudo, um ambiente confortável para que você possa aprender com concentração e com calma e tranquilidade. Então, o tempo que você costuma utilizar para estudar, o que precisa aprender e como aprende melhor. Tudo isso você deve colocar em prática. E o tempo dedicado para estudar pode ser estabelecido em função das suas necessidades de aprendizagem. Então, você não precisa estudar tudo, mas você precisa estudar um pouco de cada coisa, certo? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês e desejo êxito nos seus planejamentos de estudo. Vamos, então, às práticas e sair um pouco dessa teoria.